Música Deixa eu ver se tá gravando a bagaça Tá gravando é nóis, é isso daí galera Pegando a motinha aqui Estacionamento O pessoal tá indo embora da minha mãe daí O pessoal tá indo embora também Alguns foram embora sete horas Agora é sete e meia Música 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 E é isso daí galera Começando mais um vídeo O Marcelão Saindo do trampo, certo? Na verdade esse aqui é o segundo vídeo de hoje Eu gravei a vinda Não sei se ficou bom Se ficou bom, vocês estão assistindo aí agora Entendeu? Eu vou emendar junto com esse vídeo aqui Música 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 Caramba, peguei trânsito hoje galera E tô atrasado brothers Trinta e oito já Música 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 Não para não Não para não, não para não Fih Música 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 Deu certinho, já abriu o sinal Não para não Que não dá certo Música Música Tchau, tchau. 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 Pessoal aqui, acho que entra oito e meia aqui nessa fábrica aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que aquele cara ali vai apertar a corujinha? Opa, tem um cara ali na corujinha ali, tá vendo ali? Ah, batchan. É, batchan! Ah, queria parar pra comprar uma bala, mano. Não dá tempo. Tô 44 agora. Vamos aí, galera. Vamos aí, galera. Sempre com alegria e disposição, diretamente no Japão, galera. É nóis. Fazer a corujinha aqui do Valentino Rossi. Fazer a curvinha aqui do Valentino Rossi. É nóis. Olha a curvinha aqui, pão. Olha o caminhãozinho. Olha o tamanzinho desse caminhãozinho. É modelo antigo. Não tô conseguindo enxergar, velho. Caso que o sol tava pegando bem na direção. O espelho tava bem na direção do sol. Agora vamos ver se a gente chegou primeiro ou não. Aquele cara deve tá passando aqui de carro, entendeu? Puta, abriu o sinal, velho. Se o sinal tivesse vermelho, eu ia por aqui, entendeu? Esse carro aqui tá... Dizem que faz 34 km por 1 litro. Ah, fechou o sinal. Que bosta. Vamos passar esse cara aqui. Ó, Mercedes, pãs, CLS 350. Quem deve tá dirigindo tá sossegado, né? Dois minutos que demora esse sinal aqui, cara. Dois minutos. Isso demora mais. Dois minutos que 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 demora mais. Ó RS7 Ó o rarado aqui Ó o rarado aqui Ó as mulher brasileira ali Opa, já abriu pra nós Se levantar o braço aqui Parando Valeu, valeu, valeu A japonesa trabalha com a gente lá Opa, caminhãozinho, caminhãozinho Ó o caminhão, ele tá cheio de vela É da NG-Cab, tá vendo aí galera As velas de Iridium Olha aí Vamos lá. E amanhã é sabadão, amanhã tem vídeo no canal, hein, galera. Vídeo do Marcelão experimentando as coisas. Amanhã eu vou experimentar um bagulho louco, hein. Vocês vão ver. A maioria do pessoal não gosta. Eu nunca comi, pra falar a verdade pra vocês. Pra falar a verdade pra vocês. Tô cansadão, mano. Puta merda. Esse carro aqui é... 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 Ecológico. É a bateria e a gasolina. É econômico pra caralho esse carro. É da Toyota. Painel dele é digital E já tá começando a esfriar aqui no Japão O Marcelo já tá de jaca aqui, já tá de jaqueta Olha o cara aí, ó Será que esse rodinha quadrada vai virar ou vai reto? Se ele virar eu vou reto Vamos ver Aí ele vai reto Aí ele vai virar Vai pra lá, jacaré Mais outro Tem promoção esse carro aqui Caramba, viu Só que esse aí é pra cadê na goia Aquele outro era de Comac Vamos aí, galera Sempre com alegria e disposição Diretamente no Japão, galera É nóis Tô passando aqui do lado do cinema, certo? Do boliche também Game Center É o Corona World Aqui é a loja de usado Tem computador usado Guitarra Um monte de coisa Roupa também Bicicleta usada É a Hard Off Deixa eu passar essa rodinha quadrada aqui, brothers Vamos passar essa galera aqui, tudinho aqui Né, não Vamos passar esses caras aqui Eu vou passar na frente desse cara aqui também Eu ia reto, mas eu vou virar aqui Sexta-feira nervosa, galera O que a gente vamos fazer amanhã? Além do vídeo de experimentar o bagulho maluco Caramba, que demorado esse farol, velho Opa, opa, opa Olha se pegou o menino aqui Olha o maluco aí Tô filmando, fi Pensei que ia atropelar, vocês viram? Ah, tá vermelho Isso aí ia fazer um top speed aí pra galera Faz tempo que eu não dou uma cortadinha de giro Domingão tá marcado e chuva Se domingão chover, eu vou fazer uma game player pra galera Opa, que vai aí, gente? 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 Saber que não Puta, vai virar mesmo que eu Opa, que vai aí, gente? O pariu tomare Qualquer hora eu chamei a motinha no grau aqui, fazer uma gracinha pra galera E é isso aí galera, já estamos chegando aqui na minha área, já vou desligar o equipamento Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, um forte abraço Tamo junto é nóis galera, fui!